A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como um raio de sol, deixa claro viver Necessito de um fogo de luz que me possa guiar E que seja tão claro, intenso e profundo Pra que eu possa esse brilho refletir ao mundo Oh, 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 oh Meus passos que sem direção Cansados, perdidos, trilhavam em vão Mas quando o brilho de Cristo farol Vi tão claro, então pude seguir E agora é certo que luz tão intensa terei Radiante no amanhecer, como um raio de sol Como um raio de sol, deixa claro viver Necessito de um foco de luz que me possa guiar E que seja tão claro, intenso e profundo Pra que eu possa esse brilho refletir ao mundo Como um raio de sol, deixa claro viver Necessito de um foco de luz que me possa guiar E que seja tão claro, intenso e profundo Pra que eu possa esse brilho refletir ao mundo Pra que eu possa esse brilho refletir ao mundo Pra que eu possa esse brilho refletir ao mundo Pra que eu possa esse brilho refletir ao mundo